Parceiro, vou te mandar a real. O problema é que as pessoas levam tempo demais pra perceber que tempo é dinheiro. Que o tempo é a nossa maior fortuna. Levam tempo demais valorizando coisas que na verdade nunca tiveram valor algum. Cultivando ódio, rancor, vingança, ao invés de semear o bem entre pessoas e lugares por onde passam. E aí, meu parceiro, sem perceber, quem passou foi o tempo. Você pode perder uma carteira cheia de dinheiro, pode perder a chave de casa, pode perder o celular. Isso alguém pode achar e lhe entregar. Mas o tempo, meu parceiro, perdeu, já era. Agora, sabe qual que é a vantagem? A qualquer hora, você pode recomeçar. Não pra recuperar o tempo perdido, pois o nome já diz tudo. Tempo perdido. Mas pra usar a seu favor o tempo que ainda lhe resta. Sabe por quê? Nós viemos a esse planeta com um tempo determinado. E ninguém pode lhe garantir quanto tempo você ainda tem por aqui. Pega essa visão, tá? Tempo é sua maior fortuna. Forte abraço.